Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma sessão da SG Week. Neste painel vamos focar-nos no comportamento humano como fator crítico para o sucesso das estratégias de sustentabilidade. Para debater este tema tenho o privilégio de estar acompanhado por Maria João Carrapato, diretora de Investidores e Sustentabilidade da NOS, Inês do Santos Costa, especialista em Economia Circular e Sustentabilidade e Ex-Cretária de Estado do Ambiente, Marta Ramos é a do Vibiria da Zero CO2 que irá entrar remotamente a partir de Madrid e Susana Carvalho é a Responsible Company and Environment Lead da Accenture Portugal. Maria João Carrapato, vou começar por si. Como é que se adaptam enquanto organização para dar resposta ao que os clientes estão à espera? Como é que a NOS se posiciona perante os seus clientes e a percepção das suas necessidades? Nós vimos na apresentação anterior de facto o poder que as marcas e que as empresas estão a ganhar neste domínio, muitas vezes sobrepondo-se até ao papel do próprio governo, de facto conseguem chegar mais depressa aos consumidores. Eu, antes de mais, queria darmos parabéns pela apresentação fantástica que acabou de nos mostrar. Eu acho que foi das apresentações melhor conseguidas que vi até agora, em termos do que é que está na origem dos comportamentos sustentáveis, fora os filmes do David Attenborough, que têm sempre um mediatismo significativo, mas acho que focar numa comunidade local, com as dificuldades que tem uma comunidade local e mostrar-lhes o difícil que é implementar práticas reais de sustentabilidade, acho que é um exemplo inspiracional. Nós temos uma... Portanto, sustentabilidade faz parte da missão core da empresa. Quando definimos o planeamento estratégico, o processo de planeamento estratégico, há um par de anos atrás, procuramos que a sustentabilidade, em todas as suas vertentes, não só ambiental, mas também social e de governo societário, fizesse parte integrante da nossa estratégia corporativa. E não é só porque é bonito ter no papel, não é só porque é bonito ter um claim de sustentabilidade para os nossos investidores, que é o meu outro chapéu de nós, mas porque realmente acreditamos que práticas sustentáveis e uma missão com propósito fazem parte inevitável do dia-a-dia das organizações daqui para a frente e tocam em todos os nossos stakeholders. É mais um jargão, os stakeholders, mas são realmente todos os agentes com quem nós interagimos. São os nossos clientes, são os nossos colaboradores, é muito mais... Vimos cada vez mais, então, neste setor, que é um setor das novas tecnologias, sentimos uma grande apetência dos colaboradores para empresas com maiores preocupações ambientais e sociais. Ao nível dos fornecedores também, vemos cada vez mais fornecedores que têm um desempenho relevante em termos de sustentabilidade e por aí fora. Portanto, perante uma tendência absolutamente inevitável, temos que garantir que a sustentabilidade e o propósito de práticas mais responsáveis faça parte de toda a nossa operação, de toda a nossa missão corporativa e tem que partir de baixo. Temos que ir processo a processo, área a área, diretor a diretor, equipa a equipa, garantir que estamos a fazer o nosso trabalho em termos de desenvolver processos mais responsáveis. Portanto, em resposta à pergunta como é que endereçamos isto, a sustentabilidade está em todo o nosso DNA atualmente. Temos muito trabalho ainda a fazer, há muitos projetos ainda em fase muito inicial, mas há claramente uma vontade enorme da nossa organização e da empresa para garantir que estamos realmente a fazer aquilo que dizemos que fazemos e não é só um jargão ou um claim publicitário que somos mais sustentáveis. Até agora, o que vimos é a remuneração, o reboot dessa abordagem é muito gratificante. Sentimos-no nos clientes, com algumas das iniciativas que já endereçamos, sentimos-no com os colaboradores que já começam a ver aqui uma dinâmica muito mais proactiva por parte da empresa e sentimos-no claramente em termos dos negócios. Doing good is good business. É uma frase que eu acho que faz todo sentido. Se olharmos quase todos os projetos que conseguimos elencar do ponto de vista de sustentabilidade, são projetos que fazem sentido, fazem sentido em termos financeiros, fazem sentido em termos de reputacionais, trazem retorno do ponto de vista de procura de clientes. Portanto, isto é um caminho sem retorno. Faz parte da organização do dia a dia. Já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre esta parte do retorno. Inês dos Santos Costa, na generalidade, Portugal, enquanto país, de facto preocupa-se com o ambiente. Qual é a sua percepção sobre as empresas e os líderes empresariais? Ainda há muito trabalho a fazer? Antes de mais, obrigado. E obrigado pelo convite de estar aqui neste painel. Pessoal de mulher, o que é muito bom ver. Eu acho que ainda há muito trabalho para fazer, porque eu acho que ainda temos muita perceção ou falta de perceção sobre o que é que a palavra sustentabilidade realmente significa. E a palavra sustentabilidade significa coisas diferentes para diferentes pessoas. E isso também se traduz no que diz respeito aos líderes. Não é por acaso que, por exemplo, tivemos situações como o que aconteceu com a Unilever ou com a Danone, em que um líder claramente tinha uma orientação do ponto de vista do propósito, da visão e da missão da sua organização em torno da sustentabilidade, acabou por ser despedido por conta dos acionistas. Portanto, ainda há uma diferença substancial entre aquilo que estava ali a falarmos na apresentação, entre aquilo que se quer fazer e aquilo que efetivamente se faz. em Portugal, eu acho que ainda existe uma versão de... Com todo respeito, obviamente, para as empresas que estão aqui comigo, mas eu acho que, de modo geral, ainda existe uma perceção muito, e agora puxando a brasa à minha sardinha, linear daquilo que é sustentabilidade. Acho que há uma tentativa de linearizar estes conceitos, de maneira a isso que se traduza efetivamente naquilo que nós falamos no dia-a-dia das empresas. Mais vendas, mais lucros, mais retorno reputacional ou outro, o que seja, mas muitas vezes indo pelo caminho que, teoricamente, é mais fácil. E eu dou aqui um exemplo muito simples. Quando começaram a sair diretivas europeias que limitam o design das embalagens de maneira com o objetivo de elas se tornarem 100% reutilizáveis ou 100% recicláveis, automaticamente a publicidade e a comunicação de muitas marcas nacionais passou a incluir embalagem 100% reciclável. O que nunca se coloca para quem está, quem é o consumidor do dia-a-dia, obviamente que essa informação é que a embalagem é 100% reciclável. Mas quem já acompanha estes assuntos há algum tempo, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que antes não o era? Então o que é que nós andámos a colocar no ecoponto? Era de facto 100% reciclável agora? Há nova embalagem 100% reciclável? Então o que é que aconteceu à embalagem anterior? Que andámos 30 anos a colocar no ecoponto amarelo? Era reciclável ou não era reciclável? Portanto, há aqui várias questões em torno da liderança das empresas no que diz respeito à internalização da sustentabilidade no seu modo de operandi. e que, a meu ver, começa por coisas tão simples como, por exemplo, nos cursos de economia e gestão, no primeiro ano dos cursos de economia e gestão, entregar aos alunos como leitura o relatório do Clube de Roma, por exemplo, dos Limites ao Crescimento, que agora teve, que tem agora uma edição de 50 anos do relatório, que faz um update do trabalho feito pela equipa do Daniel Medals do MIT em 72, e que, pelo menos, serve de inspiração e de farol para que as práticas, esse entendimento da realidade do nosso sistema complexo, que é o nosso sistema global, possa começar desde logo do início a fazer parte da linguagem dos gestores e dos economistas e dos financeiros, desde o seu primeiro ano de formação. Isso não acontece hoje e tem que passar a acontecer, para que, de facto, esta internalização das práticas faça parte do DNA e não apenas como algo nas franjas da atuação da empresa para que passe uma imagem de sustentabilidade ou de empresa sustentável apenas com um propósito para ganhar uma determinada margem de consumidores que já está mais sensível para essas questões, ao passo dos outros, a esmagadora maioria que tem que lidar com a ganhar 10 euros ao dia, como é 60% da população global, que tem, obviamente, outras coisas para se preocupar, nomeadamente pôr comida na mesa. E, portanto, acho que é fundamental este tipo de pensamento sistémico estar logo desde o primeiro momento na formação dos futuros líderes das empresas, que sejam nacionais ou internacionais. A necessidade de uma formação inicial, a 0CO2 é da opinião de que o motor do desenvolvimento sustentável é a educação. Eu pergunto-lhe qual é a vossa missão. Bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite da Accenture por participar no ESGU e aqui neste painel. Antes de responder à pergunta do António relativamente à nossa missão, acho importante explicar o que é a 0CO2 e que tipos de projetos é que desenvolvemos. A 0CO2 é uma startup que nasce em Itália em 2019 e somos uma Benefit Corporation e também certificada B Corp. No fundo, é uma certificação a título global que comprova exatamente o impacto positivo que temos na sociedade em termos não só económicos, mas também ambientais e sociais. Relativamente à pergunta do António de qual é a nossa missão, o nosso slogan é Social Impact Naturally e, portanto, é realmente nesta missão que trabalhamos todos os dias, que é oferecer não só às famílias, mas também às empresas, soluções sustentáveis para que possam criar um impacto positivo não só em termos ambientais, mas também em termos sociais. No fundo, nós dedicamos-nos à sustentabilidade ambiental através do desenvolvimento de projetos de reflorestação, que têm um alto impacto social. Colaboramos com, basicamente, comunidades agrícolas em todas as regiões que operamos, onde temos os nossos projetos de reflorestação. Doamos as árvores de cada um dos nossos projetos e também os seus frutos e, para além disso, formamos essas comunidades e conseguimos, desta forma, gerar não só suporte económico, mas também apoio alimentar. Relativamente ao tema da educação, portanto, nós acreditamos realmente que a educação é um motor para a sustentabilidade. E no nosso ambiente e no nosso âmbito das RCO2 é, sem dúvida, uma parte fulcral para a parte do impacto social que conseguimos gerar. Portanto, nós simplesmente não doamos as árvores e os frutos às comunidades locais, mas damos-lhes também formação em termos de agricultura sustentável e gestão da terra, no fundo, para lhes dar as melhores ferramentas para criar o nosso último objetivo, que é realmente criar impacto e desenvolvimento sustentável naquelas regiões. Não sei se me ouviu. Quais são as regiões onde estão presentes as vossas comunidades? Nós temos projetos de reflorestação na América Latina, na Guatemala, onde temos o nosso maior projeto de reflorestação na Argentina e no Peru, no Peru, na região da Amazónia, na Europa, em Itália e em Portugal. Lançámos o nosso projeto de reflorestação em Portugal o ano passado e acabámos de lançar há cerca de umas semanas o nosso novo projeto de reflorestação na Tanzânia, em África, que tem como objetivo o desenvolvimento de comunidades femininas daquela região. Obrigado. Susana, temos falado aqui sobre educação. De facto, o upskilling e o reskilling ganham assim uma importância acrescida neste comportamento humano no coração ou no centro da sustentabilidade. Como é que este crescimento de competências é feito dentro da vossa organização? Antes de mais, muito bom dia a todos, os que estão aqui presentes e os que nos estão a ver online. De facto, a Accenture é uma organização global, com uma postura muito diferente, enfim, pelo menos daquelas organizações com as quais já colaborei. E eu posso dizer que às vezes a sensação que nós temos é que podíamos passar a semana inteira a aprender e a trocar experiências e a aprender uns com os outros. E num certo sentido, apesar de ser uma empresa de serviços profissionais, está, de uma certa forma, muito próxima daquilo que é o mundo académico. E dessa busca contínua pela inovação e por encontrar as melhores soluções que sirvam de facto todo o ecossistema. Nós temos na Accenture um programa de formação que é quase tailor-made. Ou seja, nós temos em Portugal mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil profissionais a trabalhar. E, portanto, cada um deles tem uma necessidade específica. E, portanto, torna-se extremamente complexo definir aquilo que cada pessoa necessita para se qualificar cada vez mais, para se adaptar às necessidades até do mercado, ou necessidades internas. E, portanto, nós temos este programa que, no fundo, funciona num portal interno, chamado Talent Pulse, que se baseia nas novas tecnologias e ferramentas da inteligência artificial. E qual é que é essa grande vantagem? É, no fundo, cada pessoa tem o seu perfil e, com base na análise de dados e do perfil e das necessidades que também vamos buscar às necessidades do mercado, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, aquilo que são as tendências futuras de evolução, esta ferramenta faz a adaptação necessária àquilo que são já o potencial de crescimento das pessoas, dos colaboradores e aquilo que vai ser a necessidade no futuro. adaptando também a própria motivação das pessoas, porque as pessoas identificam quais são as competências onde as quais querem avançar mais. E, portanto, todo este percurso é, no fundo, é um percurso, uma jornada, em que as pessoas estão constantemente a aprender. A aprendizagem é contínua e, no fundo, é uma motivação para as pessoas irem pesquisando mais temas e aprofundar conhecimentos nas áreas que querem dominar, nas quais também têm interesse e têm esse fit. A título de exemplo, a Accenture Global tem um programa, que é o Technology Quotient, que, no fundo, é um programa de competências, mas mais do que isso, é um programa quase de uma linguagem digital. No fundo, o que tentamos promover é que todos os colaboradores tenham a mesma linguagem digital. E, em paralelo, temos um programa, que é o Sustainability Quotient. E, no fundo, também é uma linguagem, linguagem para a sustentabilidade. Por um lado, temos a linguagem digital, que toca temas como cloud, big data, inteligência artificial, blockchain, mas sempre com exemplos concretos. Por exemplo, no blockchain, são dados exemplos concretos que podemos aplicar diretamente em termos de requisitos de sustentabilidade, a rastreabilidade dos produtos, os requisitos em termos de ética, segurança, enfim, e de impacto, até em termos de pegada carbónica, são exemplos muito concretos que todas as pessoas, e estamos a falar num universo global da Accenture de cerca de 700 mil pessoas no mundo inteiro, que têm acesso e ficam a dominar este tipo de linguagem. E, portanto, a partir daí, a capacidade para inovar e gerar novas soluções para todo o ecossistema é fenomenal. Portanto, eu diria que estas linguagens base de tecnologia de sustentabilidade são, digamos, o combustível para o desenho de soluções inovadoras, e, para além disso, trabalhamos muito com o ecossistema académico, ou seja, quando incorporamos pessoas, muitos jovens, a nível de estágios curriculares, de verão, profissionais, é uma forma de potenciar aquilo que eles já conhecem, aplicado à realidade e àquilo que são as necessidades na Accenture e no mercado laboral, e, ao mesmo tempo, desafiá-los a pensar em novos desafios, de como podem aplicar esses conhecimentos àquilo que é o desafio do setor industrial, empresarial e da sociedade em geral. Com a sustentabilidade sempre no centro. Exatamente. Numa linguagem. Então, Carrapato, como é que a nós está a adaptar o seu modelo de negócio a uma economia circular? E quais os resultados esperados em termos de indicadores financeiros e ambientais? Partindo um pouco daquilo que eu referia à bocadinha. Portanto, as práticas sustentáveis estão a nascer e proliferar em todas as bases, de todas as bases da operação. Destacaria alguns exemplos. No caso da logística, temos um programa muito forte, muito bem conseguido e ainda a crescer bastante, que é o que chamamos de projeto Greenhouse, que é um projeto em que todos os processos, todos os procedimentos, são levantados de forma exaustiva para encontrarmos formas de incorporarmos materiais mais sustentáveis, menos materiais. Portanto, uma das preocupações é tentar evitar sequer a introdução de matérias-primas, determinadas matérias-primas no processo de produção e depois de distribuição dos nossos produtos e serviços. Ao nível, por exemplo, da operação comercial, temos aqui um target de sustentabilidade, de práticas sustentáveis muito relevantes. Por exemplo, ao nível da faturação eletrónica, já vamos com perto de 75% das nossas faturas já digitalizadas. Estamos a procurar que o máximo de processos possíveis estejam digitalizados. Portanto, também é um bocadinho nativo da nossa área de negócio. Estamos a fazê-lo quer internamente, quer promover essas práticas junto dos nossos clientes corporativos e tentar estimular essas práticas junto dos nossos clientes particulares, na adoção de soluções mais digitais, soluções de auto-instalação. Por exemplo, que são soluções que se os nossos clientes residenciais fixos instalarem eles próprios os equipamentos, portanto, desenvolvemos kits de auto-instalação, automaticamente temos uma redução significativa de pegada, com não deslocação técnicos, com toda a pegada que esse tipo de instalação tradicional acarreta. Portanto, estamos a tentar em toda a linha, e pronto, há muitos exemplos, portanto não vale a pena entrar em demasiado aqui, mas é uma consciência generalizada na organização que sempre que estamos, olhar para um processo operacional, procurar que seja mais sustentável. Quais são os principais desafios da liderança na área da sustentabilidade? Bom, só para dar um achegar aqui a Maria João, eu sei que a NOS também tem aqui um grande centro de upgrading de boxes e de aparelhos eletrónicos, acho que também é importante dizê-lo. E sem dúvida, obrigado. Foi um dos casos de estudo, eu digo isto porque lembro-me, porque foi um dos casos de estudo do Plano de Ação de Economia Circular, que nós detectámos, que é um grande centro que concentra a reparação de vários equipamentos elétricos e eletrónicos, e faz o seu upgrading e coloca novamente em circulação. E isso tem um impacto bastante significativo em termos de emissões de CO2 e de extensão do ciclo de vida dos produtos. Estava aqui a tentar ver se eu li a coisa, mas acho que era importante dar essa achega. Voltando à pergunta que o António fez, os principais desafios são vários, e até relaciono com a resposta inicial que lhe dei. Acho que há um desafio claro na formação, claríssimo. Não é a primeira pessoa, nem a segunda, que vem falar comigo. Pessoas que eu prezo muito do ponto de vista, são grandes, grandes comunicadores de sustentabilidade, a Leila Caroglo, por exemplo, que já vieram a Portugal, vieram dar toques a líderes empresariais, e que ficam um bocadinho preocupados com o nível de perceção de alguns temas. Quando nós começamos a esmiuçar um bocadinho mais fundo para lá do normal, do análise do ciclo de vida, ou das emissões associadas ao transporte, ou da reciclagem, quando se começa a falar de questões um bocadinho mais densas e mais profundas, muito relacionadas com a cultura empresarial, com a formação e o bem-estar dos trabalhadores, do impacto do seu produto ou do seu serviço, para lá das paredes da sua organização, ou mesmo para lá de fronteiras, como é que os materiais são obtidos, como é que eles são comercializados, o que é que o cidadão, o consumidor final, ou no caso do B2B, ser uma empresa final, o que é que vai fazer depois com o produto? Começa-se a notar alguma falta de competências para conseguir pensar, de um ponto de vista sistémico, a sua organização e o impacto da sua organização no mercado global. E isso, de facto, é um bocadinho preocupante. E isso tem muito a ver com a questão que eu falava inicialmente, a questão da formação, não só nas bases de primeiro ano, mas sim a formação depois ao longo da vida. Aqui a Susana já tocou nessa questão, mas muitas das áreas que estão agora a ser muito mais, que estão a ter um arrasto muito grande em termos de adesão das pessoas e dos jovens profissionais, como seja o design sistémico, o design para a regeneração, para os sistemas regenerativos, são tudo competências que fazem falta aos líderes empresariais e fazem falta para conseguirmos percepcionar a sustentabilidade como prosperidade e não apenas limitarmos à sustentabilidade financeira. Nesse aspecto, nós ainda estamos muito longe de termos a máxima da prerrogativa RSE, Financial, Social and Environment, na escala do 3.0. Existem três escalas, o 1.0, o 2.0 e o 3.0. Nós, neste momento, se o 1.0 for 10% das empresas, nós estamos neste momento em 18%. O que significa que ainda estamos muito longe de colocarmos o Environment, o Social e o Governance na linha da frente da decisão? E isso é um grande, grande desafio à sustentabilidade. De que forma é que a inovação está presente no vosso modelo de negócio? Quando a RCO2 foi criada, nós percebemos que um dos grandes problemas da indústria da reflorestação era a falta de monitorização e a falta de transparência e de rastreabilidade desta indústria. O que é que acontecia? Muitas vezes as famílias e as empresas investiam nestes tipos, nestes projetos de reflorestação e depois dificilmente conseguiriam ver e rastrear o seu desenvolvimento e rastrear o seu impacto. E, portanto, a RCO2 decidiu criar um sistema de tracking inovador e exclusivo, ao qual chamámos Chloe, que no fundo o que permite é enviarmos aos nossos clientes updates constantes dos crescimentos das suas árvores a título individual e isto tudo graças a um QR code que colocamos em cada uma das árvores, ou seja, numa etiqueta em cada uma das árvores e também ao acesso que lhes damos à posição de GPS único da árvore. Porque muitas vezes, como vos disse, os projetos são a muitos quilómetros de onde realmente as empresas estão localizadas e, portanto, é importante também perceberem qual é que é a localização exata das suas árvores. E isto, no fundo, permite os nossos clientes terem a segurança e a confiança de que os nossos projetos são verdadeiros, realmente acontecem, são totalmente transparentes e são totalmente rastreáveis. E, por último, António, eu também queria comentar que ao sermos uma startup e sermos uma equipa jovem estamos em constante inovação, quer seja, novas soluções, novos produtos, novos serviços que vamos lançando para as empresas ou também, por exemplo, o que eu acabei de referir, irmos lançando novas localizações dos nossos projetos de reflorestação, como é o exemplo do nosso novo projeto na Tanzânia. Temos estado aqui a falar da importância das novas gerações e temos também aqui o testemunho da Marta Ramos e sobre a importância dos jovens e do empreendedorismo nesta área. Como é que a Accenture trabalha esta atração e retenção de talento? Aproveitando até as palavras da Inês, nós consideramos que o talento, quer dizer, as pessoas têm o talento e ele tem que ser trabalhado e eventualmente logo desde a fase da formação superior ou da academia ou profissional, isso tem que estar presente, não é? O que nós observamos é que há certas skills, competências que estão em elevada procura e que por vezes não estão disponíveis do mercado. O que sentimos também é que certos domínios e cada vez mais a sociedade caminha para isso, de facto o conhecimento tem que ser mais interdisciplinar, mais integrado. Não faz sentido uma análise por silos, não é? A sociedade não se rege por silos e os problemas são tão desafiantes e tão complexos que não faz sentido este tipo de análise. E isso tem que começar logo muito cedo. Por exemplo, desde logo na academia eventualmente é uma formação de forma mais integrada que inclua projetos de cocriação, de inovação e que leva os alunos mesmo a pensar nessas problemáticas de uma forma transversal na sociedade. A Accenture promove também a procura desse talento, obviamente também a nível da academia com diversos protocolos com praticamente todas as universidades, dos institutos politécnicos a nível nacional. nesses eventos há uma certa postura de demonstrar, não é? Nós sentimos a responsabilidade de demonstrar aos potenciais candidatos de facto como é que nos posicionamos enquanto organização. E um dos temas que levamos é a demonstração do nosso propósito para a geração também de valor sustentável, não é? E com várias ações que demonstramos também que temos estas competências internamente, podemos ajudá-los a crescer e onde eles podem identificar-se com o nosso propósito e também eles deixarem a sua marca na sociedade em colaboração com a Accenture. Portanto, nós sentimos como responsabilidade demonstrar a estes potenciais candidatos o que podem encontrar cá dentro. E a vantagem que temos é que normalmente eles sentem-se aliciados e de facto conseguimos ter aqui um grande pool de candidatos onde vamos buscar este talento. Já ao nível do desenvolvimento e do crescimento já dentro de Portas, nós temos diversos programas. Por exemplo, este ano lançámos um programa global que é o New Joiners Experience que é extremamente interessante e que está a ter uma enorme adesão. ou seja, todas as pessoas recém-incorporadas têm que passar por este programa nos primeiros 60 dias dentro da organização. Este programa inclui dois dias muito intensivos onde as pessoas são expostas a conhecer uma série de pessoas dentro da organização para além dos seus colegas também recém-integrados. Criam logo ali um grande network estamos a falar de uma organização com 5 mil pessoas em Portugal, portanto é desafiante e têm acesso a uma série de temas que nos vai permitir entrar muito rapidamente naquilo que é cultura, nos valores fundamentais da Accenture e a partir daí começar a gerar o seu próprio caminho de crescimento e de desenvolvimento com os principais pontos de contato ou âncoras em que se podem agarrar para construir esse caminho. Nós temos diversas incubadoras e aceleradoras de ideias que são outros dos grandes motivadores de todas as pessoas. São programas globais e vou dar um exemplo temos o Sustainability Innovation Challenge que foca em grandes desafios mundiais como Future of Food, Future of Sustainable Consumer, Future of Energy, Future of Sustainable Software só para dar alguns exemplos e temos outras incubadoras que tratam também temáticas internas de desafios para a sustentabilidade. Esses programas têm uma imensa adesão e colocam rapidamente pessoas de qualquer ponto do mundo a colaborar em equipas interdisciplinares a vários níveis hierárquicos da organização e essas pessoas em poucas semanas têm que gerar ideias, possíveis soluções para responder a estes desafios. é algo que as equipas deixam as pessoas extremamente motivadas e onde saem soluções muito aplicáveis tanto internamente como também ao mercado, aos nossos clientes, extremamente escaláveis e que geram realmente valor para todos os nossos stakeholders. Temos depois, obviamente, muitos outros programas que fazem com que as pessoas se sintam bem e unidas com a organização. Nós temos um lembro que diz que Once Accenture, Always Accenture, ou seja, quem passa pela Accenture sempre ligado à organização e é verdade. E isso passa também por muitos programas que temos de unir a parte da saúde física e emocional. Temos um programa de Truly Women, temos um programa de Truly Driving, temos o programa de Mind Your Own Business, onde as pessoas podem identificar os temas que são especiais seus ou que se sentem com um especial dom e podem até apresentá-los aos colegas. Portanto, tudo isso gera sinergias muito potentes que fazem com que as pessoas se sintam envolvidas sempre com uma ambição, com uma missão, um novo propósito dia a dia ao longo de toda a sua carreira na Accenture. E, para além disso, temos vários benefícios sociais, pessoais, de flexibilidade, que tornam esta vivência com melhores condições de sensação de bem-estar, uma felicidade organizacional que eu penso que responde às expectativas dos nossos colaboradores. Queria focar também num ponto muito interessante que na Accenture promovemos constantemente, que é o constante auscultação aos nossos stakeholders. Portanto, nós fazemos auscultação aos stakeholders externos também, mas internamente é uma constante. Todas as iniciativas que fazemos, nós pedimos feedback aos nossos colaboradores. Isso permite-nos crescer, permite-nos avaliar quais são as expectativas, adaptar as iniciativas e os programas, e, mais do que isso, as pessoas sentem-se ouvidas e sentem que, em qualquer momento, podem dar uma sugestão, dar uma ideia. E isso é extremamente motivador. Maria João, como é que a nós mede o retorno que a atividade nestas áreas da sustentabilidade aporta à marca? Há também esta união, esta pertença? Ou é só financeiro? Não pode ser só financeiro? Já ainda... E se eu fazer uma medição linear em termos de retorno financeiro? Agora, em termos de fatores mais intangíveis, é claro o retorno que as melhores práticas e as boas práticas têm, práticas responsáveis. Sentimos isso claramente ao nível dos colaboradores. Portanto, sendo uma idade média relativamente baixa e gente com um nível de formação tipicamente muito elevado nestas novas tecnologias, é uma geração que é bastante motivada por estas áreas. Tinha dado nota há pouco. Portanto, temos aqui uma demonstração concreta de preocupação nestes terrenos e não só um discurso do que fazemos é super relevante. No tema da recepção dos nossos novos colaboradores, também temos aqui uns programas bastante inovadores liderados pela equipa da RH. Portanto, também aqui há uma preocupação de incorporar temas de sustentabilidade e práticas responsáveis em toda a linha. Aliás, muitas vezes estão outros que nos questionam a nós. Portanto, temos claramente esse desafio logo à partida. Em termos de clientes, portanto, de um exemplo, tivemos aqui uma iniciativa recentemente comercial, claramente comercial, teve uma dinâmica comercial de posicionamento, mas que o retorno foi muito superior, retorno em termos de impacto, em termos de impacto mediático, em termos de impacto junto dos clientes e reputacional, que foi este programa de reforestação para compensar as emissões dos produtos e serviços vendidos em loja. Portanto, este impacto, o valor final, e tivemos uma contagem a ser publicada nas lojas e no site, foi sobre 11 mil árvores plantadas, que até é um valor relativamente baixo. Mas isto é um complemento, já há uma prática que temos de compensar todas as emissões não evitáveis da operação própria, do âmbito 1 e 2, portanto, nós já temos um projeto, há dois anos para cá, já estamos a compensar as nossas emissões com o projeto de reforestação nacional em Mangualdo, e creio que são 23 hectares de árvores, portanto, é bastante material, mais de 40 mil euros de investimento neste projeto, e a intenção é continuar a investir neste tipo de iniciativas, de estruturalmente procurar reduzir as emissões, portanto, ter um retorno real em termos do investimento, dos investimentos que vamos fazendo ao nível da rede, de modernização, para conseguir reduzir a pegada e também reduzir os consumos, que tem um benefício, o retorno financeiro nesta frente é direto, portanto, quanto mais conseguirmos modernizar as nossas infraestruturas para reduzir os consumos, melhor o performance financeiro em termos de custos, mas em simultâneo, ter aqui processos de compensação quando ainda não conseguimos evitar todas as emissões. Portanto, é um somatório muito positivo e que estamos a querer, cada vez mais vai ser possível mensurar de forma concreta com frameworks mais objetivos. Inês dos Santos Costa, na sua opinião, o que é que as organizações devem fazer para alavancar o modelo circular de negócio? Bom, existem várias abordagens à economia circular, muito centradas naquilo que nós chamamos o modelo borboleta, tudo parte daí, o modelo borboleta da Fundação, cunhado pela Fundação Alan MacArthur, embora este tema da circularidade da economia seja um tema que tem vindo a ser abordado já há mais de 20 anos, nas áreas do ecodesign, da ecologia industrial, e portanto, não estamos a reinventar a roda, estamos a evoluir no conceito e naquilo que pode ser feito e a tentar convertê-lo, comunicar-lo de uma maneira que seja fácil para a pessoa, o cidadão, perceber e, por outro lado, também, esse cidadão, que também é líder numa empresa, conseguir convertê-lo em prática interna. E, portanto, acho que tudo começa com uma radiografia que se possa fazer à empresa, à organização, e dentro dessa radiografia conseguir começar a orientar as ações e os projetos que estão em carteira no sentido de perceber qual é a sua contribuição dentro de um modelo de economia circular ou qual é a sua não contribuição para um modelo de economia circular. Porque dentro do modelo existem várias estratégias, desde a servitização, o modelo produto como serviço, a questão da reutilização, da remanufatura, que é muito pouco explorada em Portugal, infelizmente, e com óbvias vantagens, veja-se o caso das carruagens da CP, é uma situação completamente clara as vantagens económicas, quer do ponto de vista de estrutura de custos, quer do ponto de vista da incorporação do know-how das empresas portuguesas na própria remanufatura. E, portanto, passa muito por essa radiografia e por essa análise interna àquilo que se deve, que se pode fazer dentro desse contexto. Mas há aqui um passo agora evolutivo que é importante fazê-lo. não só nós temos que olhar para os impactos em termos daquilo que é o que consideramos a tecnosfera, tudo o que seja a gestão material ou a biosfera, gestão da parte biológica da economia circular e da recirculação de nutrientes na biosfera, nós temos que cada vez mais acompanhando modelos emergentes de sustentabilidade entrar também com a parte social, com a sociosfera dentro deste modelo. Até agora a economia circular infelizmente tem vindo a ser muito linearizada, capturada pela linearização. Ou seja, nós vivemos uma economia linear e há uma tentativa de linearizar o conceito e, portanto, remetê-lo às suas bases mais simples que nem sempre são aquelas que nos entregam maior valor acrescentado. E, portanto, agora é precisar esse terceiro passo de incorporar esta parte social. E porquê que eu digo isto? Porque as grandes vantagens de uma economia circular centram-se precisamente no cidadão. Quanto mais perto do cidadão nós gerimos nutrientes, materiais, recursos, muito maiores os impactos em termos de benefícios positivos para o sistema natural, social e económico iremos ter. E daí que esta parte social, sociosfera, como é que estamos a contribuir para as bases de bem-estar social? Como é que nós estamos a contribuir para uma melhoria de bem-estar dos cidadãos? Como é que nós estamos a contribuir para a sociedade? Para a evolução societal? Isso passa a ser uma parte importante. A par de outras, nomeadamente, e uma coisa que eu não falei quando o António falou dos desafios de sustentabilidade, uma área que é muito importante, cada vez mais importante, tem a ver com o preço das coisas. Nós, neste momento, no sistema que nós temos montado hoje em dia, nós externalizamos tudo o que é custo ambiental ou custo social, nós externalizamos para fora do preço. A verdade é essa. Enquanto nós não conseguimos internalizar esses custos dentro do preço que nós pagamos efetivamente pelos materiais e pelos recursos, dificilmente nós podemos olhar para o mercado como um mecanismo que vai-se autorregular no sentido de procurar melhor objetivo ambiental e social. Esse é um dos passos, a meu ver, fundamentais para que, de facto, os mercados desse ponto de vista possam também eles ser agentes de mudança. isto é só para complementar a minha resposta de há pouco, que também faz sentido no âmbito de uma economia circular, porque a partir do momento em que nós internalizamos essas externalidades, esse custo ambiental e social associado ao nosso modelo de negócio e aos materiais que nós utilizamos no dia-a-dia, mais rapidamente haverá uma tendência para ir recuperar esses materiais, ir prolongar o ciclo de vida desses materiais, evitando a sua extração na origem e evitando a sua deposição ou as emissões que são criadas. Portanto, há aqui estes conjuntos de fatores que tanto interessam à gestão das próprias empresas, é, sem dúvida, caminhos que podem se fazer no sentido de melhorar o seu desempenho em termos de circularidade. Marta Ramos, que papel podem desempenhar as startups, neste caso a vossa, na estratégia de sustentabilidade das empresas? António, primeiro referir que têm realmente aparecido muitas startups nesta indústria, portanto, na indústria da sustentabilidade, isto porque realmente há uma cada vez mais procura por parte das empresas de soluções de sustentabilidade. Por outro lado, qual é que é o papel específico das RCO2? Portanto, nós, antes de mais, gostamos de que as empresas olhem para nós como um parceiro no seu caminho face à sustentabilidade e face à neutralidade carbónica. E, portanto, gostamos muitas vezes até de chamar a estas empresas não clientes, mas sim os nossos parceiros do nosso ecossistema das RCO2. A nossa solução e o nosso serviço core é, sem dúvida, o desenvolvimento de projetos de reflorestação que tenham em consideração, claro, e que sejam customizados aos objetivos de sustentabilidade e aos objetivos gerais das empresas, sendo que podem ser eles a neutralização de uma pegada de carbono específica, por exemplo, ou, por exemplo, o desenvolvimento de iniciativas para envolvimento de clientes. Dou, por exemplo, o exemplo que há bocado na apresentação do Ricardo referiu, de empresas que, por exemplo, por cada produto vendido ou por cada produto comprado por uma pessoa, por um consumidor, decidem, no fundo, plantar uma árvore e assim o consumidor consegue perceber realmente o impacto positivo, não é, desta sua compra. Outras empresas com as quais, por exemplo, também trabalhamos, escolhem soluções connosco que permitam aos seus clientes neutralizar a pegada do serviço utilizado com esta empresa. Dou, por exemplo, o exemplo de um banco digital, 100% digital, com o qual trabalhamos a nossa equipa em Itália, que no fundo faz duas iniciativas bastante interessantes. Portanto, sempre que um novo cliente abre uma conta, decide oferecer e plantar uma árvore, ok? Isso criando assim um impacto não só ambiental, mas também social positivo, e para além disso, na própria aplicação do banco, o cliente consegue ver a pegada de carbono de cada uma das suas transações bancárias e imediatamente, em tempo real, neutralizar esta pegada, ok? Não só oferecemos estes tipos de projetos de reflorestação, que sejam customizados aos objetivos das empresas, mas desenvolvemos também projetos estratégicos de sustentabilidade, apoiamos as empresas no fundo a comunicarem melhor as suas iniciativas de sustentabilidade e fazemos ainda cálculos de pegada de carbono utilizando uma metodologia mais científica que se chama Life Cycle Assessment, no fundo, olha para toda a cadeia de valor e as emissões de cada um dos elementos que, por exemplo, fazem parte desse produto e as emissões em cada um dos momentos da cadeia de valor e, portanto, gostamos de que as empresas no fundo e os nossos parceiros nos vejam sem dúvida como um parceiro para o caminho para a descarbonização e para a sustentabilidade. Exato, para este lado mais verde? Pode repetir a pergunta? Se considera que os líderes estão cada vez mais sensibilizados para este lado mais verde? Eu acho que sim, eu acho que os líderes estão cada vez mais sensibilizados. Pensarmos, se calhar, há 10 anos atrás, estes painéis de sustentabilidade não teriam muitas vezes lugar. Acho que, como se tem dito em todo este evento, acho que ainda há um grande caminho para percorrer, não é? Mas acho que sim, acho que os líderes estão cada vez mais sensibilizados. Por um lado, não só porque realmente percebem a importância de mudar a tendência que temos em termos de alterações climáticas e etc., mas, por outro lado, também, como já falámos, pela pressão de todos os stakeholders em fazê-lo. Portanto, não só os consumidores, mas também os investidores, em termos de regulamentação, portanto, a parte de regulamentar também é crítica e, por último, também os próprios empregados, que também já referimos, portanto, os próprios colaboradores que preferem trabalhar em, e são mais produtivos até, em empresas, no fundo, que adotem práticas de ESG. Suzana Carvalho, qual é, de facto, o papel da liderança na agenda da sustentabilidade corporativa? Ok. Eu talvez começasse por mencionar a palavra que está na ordem do dia, em inglês, trust, em português, confiança, e esta palavra tem uma conotação bastante diferente daquilo que víamos até nos slogans comerciais dos anos 90, em que se falava muito da confiança na ótica da qualidade do produto, da garantia, da segurança, da qualidade. Hoje em dia, confiança ganhou todo um outro vasto leque de conotações. Estamos a falar de confiança numa marca, num produto, em termos de impacto na sociedade, de credibilidade, de transparência. Tudo isto tem que estar na cabeça dos líderes, seja líderes a nível individual, seja organizações que demonstram liderança, para dar resposta a este desafio. E, de facto, o que notamos é que as organizações estão expostas a um cada vez maior escrutínio pela sociedade, pelos diversos stakeholders. Desde logo pelos clientes e consumidores finais, porque têm esta consciência cada vez maior e estão à espera de resposta por parte do mercado das empresas. Por outro lado, os próprios investidores, que já não singem apenas àquele perfil meramente analista financeiro, mas que têm, por base na sua análise, na sua avaliação, todos os ratings ISGI, que são cada vez mais complexos e mais exigentes. E, portanto, daí condiciona a sua avaliação até para investir na organização. E, portanto, nós acreditamos na Accenture que as organizações devem passar de um modelo meramente de gestão de risco para um modelo regenerativo. E o que é um modelo regenerativo? É um modelo que passa por três passos. É a definição de um propósito e o propósito aqui é diferente de missão, daquilo que antigamente se chamava a missão das organizações. A missão tinha um cariz muito mais de posicionamento do mercado, de retorno financeiro ou de resultados financeiros. O propósito inclui isso, mas muito mais. Tem que ver com a posição da organização na sociedade, com a marca que vai deixar na sociedade e com aquilo que vai gerar para as futuras gerações. E, portanto, este modelo deve apoiar-se na definição ou a redefinição do propósito real das organizações, depois alavancar a base para que seja possível gerar um crescimento com base nesse propósito, onde, obviamente, estará também o retorno financeiro, mas não só. E pegando naquilo que também Inês referiu, na questão das externalidades. Todos os projetos de investimento têm externalidades positivas ou negativas e elas, muitas vezes, não são incorporadas no processo de decisão. Um projeto de análise de viabilidade, uma grande infraestrutura, tem que ter essas características analisadas, não é? Mas a verdade é que, quando chega na altura de tomar a decisão, a contabilidade, e isto tem um valor em euros ou dólares ou o que for, a contabilidade dessas externalidades não é o fator crítico de decisão. Todas essas externalidades, ou, por exemplo, se falarmos do valor dos ecosserviços, têm que estar incorporados no valor da própria organização, da marca. Se eu faço um modelo, um plano de negócios, eu deveria contabilizar quanto é que eu necessito de capital natural, assim como necessito de capital humano, por exemplo, de recurso ou capital financeiro, o capital natural tem que ser contabilizado. O valor dos ecosserviços também deve ser contabilizado. E assim já estamos a dar, de facto, a colocar o ênfase na sustentabilidade, não só financeira, mas também na sustentabilidade ambiental. E, por fim, em termos das pessoas, e das pessoas porque são, no fundo, elas que determinam também o sucesso das organizações. Em termos de lideranças, na Accesa, por exemplo, elaboramos um estudo recentemente sobre a liderança nas organizações e apontamos com cinco características fundamentais nos líderes responsáveis ou para atingir uma liderança responsável. E um desses pontos é a inclusão dos stakeholders, incluir stakeholders desde a fase de auscultação, mas também no processo de decisão. A questão da emoção e da intuição, mesmo um cariz mais pessoal. a questão da missão e propósito, lá está mais uma vez aqui associadas, mas uma definição clara. Também a tecnologia e a inovação, até porque se temos problemas até ambientais ou mesmo em termos de emissões carbónicas, muitas soluções podem passar também pela inovação e pela criação de novas soluções. E, por fim, a parte do intelecto e do discernimento. E é interessante notar que de todos os intervenientes que foram auscultados para este estudo, a nível das administrações e das organizações, todos eles identificaram que estas 5 características eram muito importantes e deveriam existir de forma equilibrada. Porém, mostraram-se muito preocupados e com foco na tecnologia e inovação. Mas quando fomos ouvir a parte dos clientes, dos consumidores e da parte dos stakeholders, fornecedores, outros stakeholders, aquilo que eles focaram foi a parte da emoção e intuição e missão e propósito. Portanto, estas duas visões têm que se alinhar. E, portanto, do meu ponto de vista, acho que as organizações têm que, de uma vez por todas, compreender que a sustentabilidade não pode ser despertada como um departamento, como algo acessórico que vamos monitorizar. Têm que ter noção que as pessoas, desde os líderes de topo, até as despias intermédias e por aí embaixo, têm que ter formação específica, têm que ter conhecimento técnico e específico para realmente encontrar as soluções para incorporar no seu modelo de negócio. Porque o modelo de negócio não é só um modelo de negócio, ele tem que ser sustentável. Porque senão não será bem sucedido. Nós ultrapassámos um pouco o nosso tempo. Tenho uma última pergunta para os quatro participantes desta mesa. Se consideram que no futuro é fundamental perceber a preocupação ambiental dos candidatos a um emprego antes de os contratar ou mesmo avaliar o desempenho ecológico dos seus profissionais. Maria João, vou começar por si. Acho que é fácil, é sim. Sim, mas não é fator de exclusão. Há sempre forma de converter, mas é super importante ter aqui uma... Porque pelo menos perceber se existe alguma consciência nos candidatos. Início. Eu acho que não como fator, como Maria João estava a dizer, não como fator exclusivo, mas acho que é importante termos uma noção de quais são os seus valores pessoais e o que é que os move nesse sentido. Acho que ninguém nasce ensinado. Isso é garantido. Mas acho que é muito importante que... E não devemos ter vergonha de dizer, termos como empatia e compaixão devem ser valores pessoais que têm que ser cada vez... Que têm que ser trazidos cada vez mais para dentro das empresas. Marta Gano. Para além do que referiram, eu penso que acima de tudo é também importante começarmos a recrutar os candidatos e compensá-los e também avaliá-los tendo em conta no fundo de que forma é que performam em termos de... Como é que alinham no fundo os objetivos de sustentabilidade das empresas com realmente aquilo que acontece, não é? Portanto, em termos de processos de seleção é perceber não só de que forma é que aquele candidato realmente pode trazer rentabilidade e retorno económico para a empresa, mas também de que forma é que consegue alinhar-se com os objetivos e no fundo cumprir com os objetivos de ESG das empresas. Isto também em termos de compensação e também em termos de análise de performance, claro. Susana? Bom, antes de mais concordo com todas as opiniões das minhas colegas de painel porque exatamente também nos revemos nessa posição mas eu gosto de imaginar um futuro em que assim como e não passando a comparação mas obviamente quando eu vou escolher um produto ou uma solução ao mercado eu gostaria de chegar a uma utopia em que eu não tenho que optar entre o produto normal e o produto sustentável eu quero ter um produto e ele já é sustentável obrigatoriamente inerentemente naturalmente e portanto nós gostamos de acreditar que os nossos potenciais candidatos vêm até nós porque se identificam porque já reconhecem porque nós mostramos publicamente temos os nossos relatórios de sustentabilidade e vamos à academia mostrar o que fazemos e eles já nos reconhecem com esse propósito e portanto já vêm naturalmente ter connosco não precisamos identificar que têm essa competência mas porque naturalmente as novas gerações e eu estou a pensar nas gerações das minhas filhas geração alfa elas não vão distinguir elas nascem com esses valores e portanto naturalmente já vão eles já estão a passar portanto não é covid guerras e portanto já estão a ser marcados pelas consequências porque se formos a bom rigor profundamente todas estas estas consequências tiveram se calhar como gênese problemas ambientais problemas climáticos e portanto elas já estão marcadas por estas consequências que naturalmente o seu mundo vai ser muito mais equilibrado e portanto já vão essas soluções naturalmente surgir de forma sustentável ecológicas sem termos que estar a optar entre um ao outro Obrigado às quatro por estarem aqui Maria João Carrapato Marta Ramos Inês dos Santos Costa e Susana Carvalho para quem nos está a ver via streaming continuem a acompanhar a ESG Week Obrigado Cabe-me a mim fechar a sessão agradecer ao painel pelos contributos focando aqui na vertente do consumidor onde falámos em que a sustentabilidade não é uma prioridade neste momento para o consumidor é mais uma aspiração com a diferença entre aquilo que é o sei e o do de que o papel das organizações é motivar para esta mudança de comportamento para que ele seja efetivamente fácil para que seja fácil a adoção dos comportamentos sustentáveis e que na ótica das organizações a sustentabilidade tem de estar no colo da estratégia corporativa tem de estar no seu DNA com uma garantia de que todos os processos estão alinhados os processos são mais responsáveis a uma adoção de práticas sustentáveis a uma adoção da circularidade como integrante na organização quer que seja com a extensão do ciclo de vida do produto quer seja com o repensar a incorporação do produto a remanufatura do produto e depois pensar que há um papel das organizações em capacitar quer seja internamente quer seja a sociedade na perspectiva de eu ter lideranças que são mais sustentáveis eu ter recursos que são mais sustentáveis e que adotam de facto práticas sustentáveis e que as trazem para dentro da organização muito obrigada a todos muito obrigada pela vossa participação e continuem a assistir à ESG Week muito obrigada obrigada Obrigada.